Primeiramente agradecer a Deus por esse jogo de hoje, essa brincadeira sadia. Falar aqui, ótimo jogo. Agradecer a todos aí da Paraíba e Redondes por terem nos recebido muito bem. Agradecer a todos. Agradecer a todos. 40 minutos de jogo do segundo tempo. Olha aí, olha o jogador. Parece que está de 4 a 2 para o esporte, parece. E ele não entrou ainda. O time tem até massagem, está agora o time. É bom demais. Pode dar, meu filho. Pode dar. É frontal por frontal, menino. O time tem até massagem, está agora o time. O time tem até massagem, está agora o time. Música Valeu irmão, isso aí É garoto, lança a bola no lateral, Maurício Música 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 Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.